Próximo orador no pequeno expediente, delegado Recalcate. Senhores deputados, em tempo, que eu sei que há aí perguntas de toda a ordem, em função do feriado de Páscoa, nós teremos sessão quarta-feira pela manhã. Então, senhores deputados e deputadas, já fica aqui o aviso, sessão quarta-feira pela manhã, em função do feriado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, antes de mais nada, quero dar as boas-vindas ao nosso deputado Hélio Rush, parabenizar a Maria Vitória pelo nascimento de sua filha também, e que Deus abençoe. Eu venho aqui hoje falar, senhores deputados, sobre uma situação recente, quando foi concedida a liberdade ao ex-governador Beto Richo, e que foi atacado um desembargador, porque ele teria dado a liberdade. E com a permissão da Associação dos Majestados do Paraná, MAPAR, eu vou ler aqui uma nota pública daquela entidade, proferida pelo acordo da Segunda Câmara Criminal, esta decisão. Como todos os casos trazidos à apreciação do Poder Judiciário, o processo envolvendo o ex-governador Beto Richo, teve tramitação regular, garantindo-se a ele o exercício da ampla defesa, na qual se insere a apresentação de recursos aos órgãos jurisdicionais competentes. A decisão concessiva de liberdade foi tomada pelos integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, após minucioso estudo do processo e análise detida dos argumentos contra e a favor da medida, tendo havido, inclusive, divergência entre os julgadores, definindo-se o placar de dois votos a um, pela concessão da liberdade que evidencia a complexidade do caso. Nenhuma demanda submetida à deliberação do Poder Judiciário é singela. Todos os magistrados se deparam diariamente com o desafio de analisar com uma imparcialidade e boa técnica o conflito de interesses que lhes é submetido, sempre com o intuito de decidir com justiça. Para tanto, é indispensável que se respeite a autonomia do órgão jurisdicional para bem decidir a questão, conferindo a ele liberdade para agir de acordo com o que determina a técnica jurídica, a salvo de indivíduas pressões externas. A garantia de independência dos juízes é fundamental para a existência do Estado Democrático de Direito. Por isso, não se mostra adequado que respeitáveis veículos de comunicação de invasão a notícias permeadas por ilações maldosas e despidas de qualquer fundamento idôneo, com o único intuito de constranger a autoridade jurisdicional prolatora de determinada decisão. para além de lançar uma imerecida sombra de suspeição sobre todo o órgão colegiado e de configurar perigosa deturpação do direito de informar, ao expor indevidamente fatos íntimos da vida do julgador que não guardam qualquer relação com o processo. Essa perniciosa conduta, senhores deputados, acaba também constrangendo os demais integrantes do órgão julgador. De igual maneira, atuaram de forma técnica e imparcial. O desembargador Rabelo Filho é magistrado, respeitadíssimo em todo o poder do judiciário paranaense. Não apenas por sua notável cultura jurídica, que coloca em posição de destaque, mas também por sua atuação reta, independente e ética. Com essas informações, pretendemos contribuir para o esclarecimento e verdade dos fatos. Curitiba, 12 de abril de 2019, presidente da Associação Geraldo Dutra de Andrade Neto. Essa é a situação que se refere àquele fato envolvendo o magistrado, o desembargador Rabelo. Mas eu quero falar ainda hoje sobre outro assunto, senhores deputados. Eu quero falar aqui sobre a situação, as dificuldades que passam os policiais civis, militares... Deputado, a excelência conclui. Uso o horário do partido. PSD. PSD. Pois não. Militares e servidores públicos em geral do Estado do Paraná. Trabalhei durante 40 anos na carreira policial e tenho conhecimento específico por questões óbvias na área da segurança. A falta de reposição salarial pela qual vêm passando os servidores públicos está se tornando cada vez mais caótica e, além de atingir todos os servidores, está afetando sobremaneira a área da segurança pública. Foi dessa maneira que começou o caos da segurança lá no Rio de Janeiro, pois inicialmente os policiais em geral começaram a fazer os chamados bicos e não vinha a reposição. Depois começaram a se organizar em grupos de segurança privada e, assim, começaram a se formar as milícias, uma consequência simples com relações complexas. Temos que evitar que isso possa ocorrer aqui no Paraná. Semana passada, na CCJ, estava para ser relatada uma proposta de emenda à Constituição de minha autoria que permitia que os policiais em geral pudessem exercer ou possam exercer a função de professor, desde que haja compatibilidade com o seu horário de trabalho. Como bem disse o presidente, deputado Francisquine, é muito melhor termos um policial ministrando aulas para complementar o seu salário como professor, do que fazendo bicos e futuramente termos as chamadas milícias instaladas no Estado do Paraná. Com todo o respeito que tem ao servidor público, não podemos mais suportar a diferença, os repasses do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, Assembleia, onde todos os servidores tiveram suas reposições e o Poder Executivo em todo esse tempo ficou sem nada. Tomemos como exemplo um policial civil ou militar que ganha aí na faixa de 4 a 5 mil reais, ou mesmo sem reposição de vida nesse período, deixa de receber uma média de 7 a 8 mil reais por ano. Ora, senhores deputados, esse dinheiro faz falta para os policiais, como também para todos os servidores do Estado do Paraná, sejam eles professores, auxiliares ou técnicos. Enquanto os melhores salários do Poder Público são pagos a outros poderes que não o Executivo, esses mesmos poderes jamais deixaram de receber suas reposições. ou acontece para todos ou não deveria acontecer para ninguém. Muito pelo contrário, como dizia um ex-secretário da Fazenda do Paraná, existem setores do Estado, abre aspas, que são verdadeiras ilhas de prosperidade, fecha aspas. Os servidores em geral dos outros poderes, ao completarem seu tempo para aposentadoria e porventura, não tiverem gozado de suas licenças especiais, basta passar lá na boca do caixa e receber. O servidor público do Executivo, ele tem que entrar na Justiça e ele vai até o Supremo para poder receber. Está na hora de acabarmos com essas distinções, principalmente. E por que não acreditar que os outros poderes agora possam ter a sua parcela de ajuda para dar a reposição dos servidores do Executivo, abrindo mão das suas reposições neste ano? Isto porque, senhores deputados, senhoras deputadas, eu que espero que os policiais paranaenses não venham a ter que continuar fazendo bicos, correndo riscos necessários, e que o nosso governador e nosso líder do deputado Ceim olhem com carinho a situação dos servidores públicos do Estado do Paraná, das carreiras dos policiais e de todos aqueles que dependem desta reposição que já vem há alguns anos deixada de pagar. Era isso, boa tarde.